Um zinho desses aqui é pra derrubar, era pra derrubar a casa, né, mas... Não faz nada. Não faz nada. Agora, vai bater, ó. E ainda quando tu bota no máximo, porque ele não tem bi-amplificação, é só duas dias. O Twitter parece que é estralar que não vence do capacitor. É um som... É, fraco. É, é um som fraco mesmo. Viu, viu? Não tô inventando, cara. O meu amigo chegou aqui agora, faz horas que a gente não se vê. E ele passou aqui na frente da casa de moto. Tu nem tinha vindo aqui, não conhece minha casa? Não, não conhecia. É a primeira vez que eu tô vindo aqui. Viu? Parou aí, foi ver, se indignou o som de esporte. E vocês diziam que dá grave, me desculpa, mas olha... Na verdade, quando eu olhei, eu me impressionei com o som. Achei que eu era mais linda. Pensei pra ir, vai derrubar a casa. Eu pedi pra ele me ligar, ele ficou, né, ele ficou olhando a minha casa e a indignação que, né, faltou o grave do negócio. Tipo, eu fui lá pra falar com o Braddock. Esse Braddock que eu vendi o 9750 é igual ao meu.